É sempre bom a gente ouvir histórias de verdade, de gente que sabe onde quer chegar, gente persistente. E é uma dessas histórias que você vai ouvir agora aqui no Lado B, com Augusto e Graciele, lá da AG Cabeleireiros. Vamos ver. Eu fico até agora me arrumando um espelho, porque o bloco de hoje exige que a gente esteja com uma cara bonita, uma cara saudável. Foi o máximo que eu consegui, foi isso aqui. Não ri, Graciele. Olha quem está do meu lado, gente. Graciele Augusto, AG, A de Augusto, G de Graciele, que todo mundo já conhece em Jundiaí, dispensa maiores apresentações. Quanto tempo de beleza, com quanto tempo vocês trabalham com beleza em Jundiaí? Acho que mais ou menos 30 anos. 30 anos? 30 anos já. Nossa, você nasceu fazendo isso? Exatamente. É o que eu digo para os clientes, é que eu comecei muito jovem. Onde foi o primeiro salão, Graciele? Onde vocês começaram com essa história de beleza? Olha, o Augusto começou lá na Vila Maringá. E a gente estava começando a namorar, foi quando ele me convidou. Por que eu também não faria um curso para poder um dia, quem sabe, trabalhar junto com ele? Foi assim que rolou. Foi assim que rolou. Tinha nada a ver. Eu fazia contabilidade, estudava na Anchieta. Eu dizia que ia trabalhar em banco. Eu achava linda aquelas meninas trabalhar em banco, com as unhas lindas, com os anais nos dedos. Era isso que eu reparava. Engraçado que eu reparava nisso, na estética do negócio já. Mas não tinha ideia de que eu pudesse ser um dia uma cabeleireira. Sempre, sempre eu gostei de mexer em cabelo. Eu trabalhei muitos anos numa loja, uma loja muito tradicional, Jundiaí, o Crede Rei. Nossa, minha mãe era cliente do Rei. Eu comprava roupa de pequenininho lá do Rei. Todo Natal a gente ia lá fazer compra de Natal, não é? Verdade. O que que o Augusto está fazendo, Jéss? Passa o microfone para ele, quero saber. É que vendia, acho que a primeira loja eu vendia em dez vezes, né? Em dez vezes. A roupa acabava e estava pagando a roupa ainda, é verdade. Um abraço à família toda que deve estar aqui para o Jundiaí ainda. Que gostoso. Continua contando, vamos lá. Então, e na loja eu fazia as perucas das bonecas, das vitrines. Eu fazia os penteados nas perucas. Todo mundo gostava, elogiava. E o seu Benjamin, o dono da loja, sempre me chamava, chama aquela menina lá para arrumar as perucas. Mas também não, foi só me despertou quando o Augusto, começamos a namorar e ele falou para mim fazer o curso, que quem sabe um dia a gente trabalharia juntos. Foi eu entrar na Mirna, que foi lá que eu fiz meu primeiro curso. Acho que todos os cabeleireiros mais antigos de Jundiaí, todos conhecem a Mirna. Conhecem, mas beleza. E lá, quando eu comecei, a partir do primeiro dia, eu realmente conheci o que Deus tinha preparado para mim. Que bacana. Preparado para você e que o Augusto ajudou a dar uma boa. Mas com certeza. Enquanto vocês cresceram, é isso que me chama a atenção no lado B desses dois aqui. Um dia conversando na calçada com o Augusto, ele começou a me contar a história de como é que foi esse percurso, de começar pequenininho no bairro. De repente vocês foram parar na 9 de julho e ficaram com o salão muito tempo na 9 de julho. Agora com esse salão imenso aqui, aqui é Vila Progresso? Não, como é que chama? É, Jardim Merci 2. Jardim Merci. E agora na Vilares, que vocês inauguraram um salão na Vilares belíssimo também. Como é que foi esse percurso, Augusto? Foi assim? Não, não, foi 30 anos de estrada, né? E eu comecei na Vila Maringá, em 81. Em 1981, na Vila Maringá. E a gente tinha o sonho de ter um salão bem bacana, grande, que a gente pudesse atender a nossa enorme clientela. E aí, nesse percurso aí de construir, nós tínhamos comprado o terreno aqui e surgiu a oportunidade de ir para a 9 de julho. E fomos, ficamos 8 anos na 9 de julho. Aí deu um crescimento, um pum na cidade, em reconhecimento pela marca, né? A marca AG, Augusto Graciel. Deus é a linha mestra, quer dizer, da vida de vocês e deve ser, quer dizer, independente de religião, a gente não está falando de religião. Claro, não estamos falando de religião. Um ser absolutamente supremo, que nos guia, que nos leva. Vocês acreditam piamente nisso. Esse é o segredo do sucesso do Augusto e Graciela? Totalmente. É o segredo mesmo e é a nossa base, é o nosso alicerce sempre. Desde que a gente se conheceu, nós, assim, acreditamos muito, temos muita fé, entregamos nossa vida na mão de Jesus mesmo. E é Ele que faz tudo em nossa vida. Tudo que vocês podem ver, salão, monta salão, vende salão, constrói salão, é a mão de Deus da nossa vida. Você acha que a grande bênção da sua vida também é poder trabalhar com o que vocês gostam? Ai, é verdade. Agradecemos muito a Deus por isso, não é mesmo? É, e a Graciela tem um fato bem peculiar, porque ela é especialista em noivas, né? E noivas, arruma as moças para casamento, é um dia especial também, e ela consegue participar de uma forma, assim, especial na vida da noiva. Porque hoje o AG oferece um tratamento totalmente diferente para a noiva. Ela entrevista a noiva, pergunta das responsabilidades que ela terá pelo casamento, se ela está preparada para aquilo lá. Porque, assim, não é só vamos casar, se der certo, bem, se não separa. Para nós, AG, Augusto e Graciela, esse quesito noivas aqui, não é só arrumar noiva. A Graciela faz uma produção. Não só cabelo, maquiagem, vestido, deixa a noiva prontinha, sai aqui direto para a igreja, mas principalmente por dentro. Se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda, e só ouve o que convém. Então, quando foram me perguntar se eu faria entrevista com um de vocês ou com os dois, que a produção toda perguntou, falei, gente, eu não consigo enxergar essa entrevista sem os dois estarem juntos. Olha que engraçado. A minha percepção continua boa também. Muito boa. Porque existe uma química entre vocês dois, que é muito gostosa, e ela é complementar mesmo. É verdade. E isso acontece raramente com os casais que trabalham juntos, né? Então, os clientes até perguntam como é que a gente faz, né? Fica 24 horas juntos, mas o que a gente faz é Deus na nossa vida. Olha lá. Porque não é fácil, né, gente? Trabalhar junto e ser um casal é muito difícil. Não é muito difícil, muito difícil. Mas Deus sempre abençoa. Você chega em casa, fala do trabalho. Chega no trabalho, fala das coisas de casa. Está cortando o cabelo, fala, não fui no supermercado. Tanto é, tanto é. Vai no supermercado, aí chega em casa e fala assim, E aquela cliente deu certo, eu não sei se a cliente... Quer dizer, mistura tudo mesmo. Do lado B também da nossa vida, tanto é que nós temos uma filha, né? Que é a Laura. E eu acho que de tanto ela ver isso mesmo entre nós, que o nosso assunto é esse, que a gente vive também no salão, que ela escolheu uma coisa que não tem nada a ver com beleza, com cabeleireiro, nem com administração. Ela faz medicina. Medicina. Já está no segundo ano de medicina. Que lindo, Laura. Parabéns. É a nossa bênção também, que Deus realmente está nos abençoando e muito, que através do nosso trabalho também, a gente está podendo proporcionar isso para ela. E ela é uma menina muito dedicada, então ela não quis saber do ramo de beleza. Graças a Deus, nem alguém fica de fora disso, né, Augusto? Não precisa perpetuar, porque a coisa de família continue, né? Quer dizer, ela está feliz com a medicina. Está feliz, feliz mesmo. Ela também quer, como nós, eu acho que mesmo na beleza, a gente também, o nosso propósito sempre é ajudar as pessoas, deixar elas se sentir melhor mesmo com o seu visual, ela também sempre diz que ela também quer ajudar as pessoas, né? Então, com a saúde das pessoas. Gente, adorei. Obrigado por me receberem. Obrigado, viu, Augusto, também. Eu acho que falar de Deus é sempre muito bem-vindo nesse programa. Provavelmente pertencemos a movimentos religiosos diferentes, não é o mesmo, mas o nosso Deus com certeza é o mesmo. E Deus sempre tem o melhor espaço nesse programa, porque só vem coisa boa de lá. Graças a Deus. Graças a Deus.